Queria começar me apresentando brevemente, meu nome é Aline Sesac, sou a jornalista da FAO no Brasil e hoje, agora no painel da tarde, vou passar a moderação para o Rodrigo Perpetuo, que é diretor do ICLEI aqui na América do Sul. Então, tenho certeza também que ele vai fazer uma ótima moderação, vai ser um debate muito rico. Agradeço a presença também dos representantes das cidades, dos municípios que vão fazer a apresentação agora e, novamente, a presença da Sara Granados, do João Intini, da FAO Regional e da Mônica Guerra, aqui representando o Instituto Comida do Amanhã, que é um grande parceiro nosso aí para a realização deste evento. Então, desejo um excelente evento para todos e sigo aqui acompanhando aí as discussões. Espero que seja um momento muito proveitoso essa tarde aí na companhia de vocês. Rodrigo, passo a palavra para você. Obrigado, Aline. Primeiro, dar uma boa tarde a todos que nos assistem. Vocês viram que a gente ensaia e faz ao vivo. Quero agradecer a participação de todos que mobilizaram as suas agendas para acompanhar esse debate, essa reflexão. Então, agradecer o convite da FAO, na pessoa do João Intini, agradecer também a contribuição do Instituto Comida do Amanhã, na pessoa da Mônica Guerra, cumprimentar as cidades aqui participantes desse painel da tarde, Fortaleza, São Paulo, Salvador, Manaus e Rio de Janeiro, todas elas associadas ao ICLEI. E, para começar e animar o nosso debate, então, João vai trazer a pesquisa realizada junto aos municípios brasileiros, os resultados dessa pesquisa. Por favor, João, a palavra é sua. Obrigado, Rodrigo, pela sua apresentação, pela sua condução. Agradecer a todos que estão aqui conosco. Eu e minha colega Sara Granados estamos aqui em Santiago do Chile, na oficina regional da FAO, para a América Latina e o Caribe. Este evento, organizado em conjunto com o Instituto Comida do Amanhã, com apoio da FAO Brasil, que lidera as iniciativas da FAO neste país, representa uma grande, enorme oportunidade de discutir a importância de uma agenda urbana de alimentação em contextos bastante desafiadores para as populações do nosso continente. Toda essa pandemia que estamos vivendo traz luzes para muitos dos problemas, muitas das eficiências que temos em garantir sistemas alimentares que permitam que as pessoas tenham acesso a uma alimentação adequada, saudável, em quantidades e qualidades necessárias. Mas também esta pandemia tem revelado enormes potencialidades de rever os circuitos alimentares, de convidar atores importantes para participarem dos sistemas de abastecimento dos municípios, e isso significa gerar oportunidades. A agricultura familiar, gerar oportunidades aos jovens, às mulheres que produzem no campo, gerar oportunidades aos pequenos empreendimentos que comercializam alimentos nas cidades, as feiras livres, os mercados atacadistas, toda a rede de comércio de alimentos que existem, que estão estabelecidos nos municípios, mas que por muitas vezes não se conectam, não estabelecem relações entre si. E tem belíssimas experiências no Brasil de como realizar essa conexão, e uma delas é a alimentação escolar, da produção do campo, as escolas, as escolas, as crianças, isso gera circuitos tanto importantes para o comércio, para a geração de renda, como também para a garantia da alimentação e da nutrição de parte da população. Eu e a Sara conduzimos essa chamada Agenda Urbana de Alimentação pela FAO, aqui na América Latina e no Caribe, nós vamos mostrar para vocês alguns resultados de uma pesquisa que a FAO fez a nível global e também reproduziu essa pesquisa no nosso continente. E o Brasil foi o país que mais contribuiu com essa pesquisa. Eu espero que, nesse bloco da tarde, a gente consiga colocar muitas experiências, muitas ideias, consiga gerar um bom debate sobre a importância dessa agenda urbana de alimentação nos nossos municípios, aproveitando ainda mais o debate das eleições municipais que se avizinham, aproveitando o exercício da democracia, aproveitando o exercício do diálogo político, do encontro das diferentes partes da sociedade para levantar esse tema e colocar o tema da alimentação, da nutrição, da segurança alimentar dentro desse processo de eleição dos próximos gestores municipais. A FAO está enormemente satisfeita, feliz com esse momento. O bloco da manhã foi bastante animado, com muita qualidade e acho que, à tarde, nós vamos ter a mesma qualidade, o mesmo entusiasmo dos colegas que aqui estão representando vários municípios e cidades muito importantes do Brasil. Assim que, Rodrigo, eu agradeço muito a tua presença aqui conosco, a FAO tem vários sócios, várias organizações que são bastante importantes, a gente valoriza e reconhece muito o papel de vocês nessa agenda e também de outras organizações e municípios que existem no mundo. Eu passo, encerro aqui minhas palavras de abertura para a Supassara e agradeço bastante essa oportunidade de estar junto com os representantes desses municípios aqui nesse momento. Obrigado. Muito obrigada, João. Boa tarde para todas e todos. Eu vou trocar o espanhol para fazer a apresentação. Desculpa, porque o meu português é o melhor. Bom, como comentava o João, ahorita, em sua introdução e como estivemos trabalhando esta manhã, claro, existe uma enorme importância em o que é o impacto, digamos, que tem o sistema alimentar e a prosperidade dos municípios, a nível nacional e, por tanto, e também como mencionou Cecília Marroquino esta manhã, a nível global, desenvolvemos este questionário, este processo um pouco de conhecer os diferentes impactos que havia, que teve o Covid-19 e que teve ao longo deste ano nos sistemas alimentares urbanos. E, por tanto, o dia de hoje vamos apresentar-les os resultados e alguns dos resultados de o que foi a aplicação desse questionário para Brasil e uma série de reflexões, conclusões de o que nos deixa este processo e do que, bueno, do que ainda está por vir. Por tanto, vamos estar um pouco apresentando o contexto general deste questionário, os diferentes elementos que têm que ver com os efectos do Covid-19 em estes sistemas alimentares a nível municipal para finalmente plantear uma série de desafios e oportunidades para poder sair adelante, para poder transformar estes sistemas alimentares. Este é o contexto para a América Latina do questionário. Esta manhã já Cecília mencionou um pouco as cifras a nível global. uma das coisas que mais nos chama a atenção e que eu acho que é o mais interessante é que realmente o 70% das respostas vinieron por parte dos governos locais e dentro desse porcentagem, a grande maioria são cifras intermedias e pequenas, onde nós realmente queríamos observar e saber como haviam sido os impactos. Um pouco falando muito rapidamente do que é o questionário. Vocês podem notar que eram perguntas mais bem qualitativas, algumas perguntas quantitativas, algumas de informação general, outras de resposta múltiple. Obviamente que todos estes resultados estão disponíveis para a investigação se alguém quer saber algo mais. Como lhes mencionei, então, a grande maioria, digamos, foram respostas por parte de cidades intermedias. Cidades intermedias são entre 25 mil e 500 mil habitantes. Depois temos uma boa quantidade de cidades pequenas, entre 5 mil e 50 mil habitantes. E também, obviamente, um porcentagem já de o que são cidades grandes e mega-ciidades. Para uma olhada, digamos, muito rápida do que foram as respostas no país. Brasil, digamos, que foi o país com maior número de respostas, obviamente, também por a dimensão que é este país em nosso continente. E onde também, igual, digamos, que a meio, a nível regional, o que podemos observar é que as cidades pequenas foram as que tiveram uma maior resposta ao questionário, inclusive, povoados, é a dizer, os povos menores de 5 mil habitantes, também há respostas ali. De Brasil, vamos a considerar, para este, digamos, para o análise de este questionário, 85 municípios, se bem, foram 102 respostas, havia algumas respostas incompletas, outras respostas em que não tínhamos, não estava claro o nome do contato, onde não, eram respostas muito monosílabas, é a dizer, não tinham conteúdo, por tanto, se revisaram 85 respostas para fazer este análise. Aqui podem ver a distribuição geográfica, é um país, bom, um país, um país enorme, mas eu acho que, bom, há uma representatividade de várias de as zonas, perdão, e também, digamos, os estados, aqui estão um pouco representados os diferentes estados que participaram com a quantidade, digamos, de municípios que estivaram. A maioria das respostas são por parte de autoridades ou de equipos de os governos locais, e também há outra série de respostas já mais parte da academia, sociedade civil. Isto já, digamos, sendo um pouco a mirada mais específica a o que mostraba anteriormente mais grande, podemos ver, claro, esta presença, digamos, de estas cidades entre 50 mil e 500 mil habitantes mais presentes nas respostas ao questionário. Entrando um pouco em detalhe já, e um pouco em o que foram, digamos, estes efectos generales, digamos, do COVID no sistema alimentário a nível municipal, temos vários elementos que são característicos, digamos, de as respostas em Brasil. Algunas se asemejan muito, digamos, a as respostas. É uma dinâmica que é comum nos municípios na América Latina e no Caribe. Um dos principais efectos, digamos, que pudimos evidenciar é o preço da canasta básica que se elevou, já fora porque houve ou cierres de mercados ou por alguma disrupção na cadena de suministro, às vezes por especulação. A segurança alimentária das populações mais vulneráveis está em risco e está em risco. Vocês podem ter conhecimento de vários reportes que hemos estado sacando este ano a organização, sobre todo o estado da segurança alimentária e da nutricão, onde fala que vai haver um incremento da população em segurança alimentária debido ao COVID-19. E, finalmente, e isto é algo que foi mais presente em cidades mais grandes estas compras de pânico, este acaparamento de alimentos, pensando que o sistema de pronto não iria funcionar, não iria dar abasto do sistema alimentário, por tanto, houve este acaparamento em que a nós também nos chama a atenção do possível desperdício que pode haver depois desse acaparamento. Em quanto a as medidas tomadas, as medidas inmediatas a as que tomaram os municípios para enfrentar esses efectos inmediatos, bueno, os efectos do COVID-19, quando se fez presente o contagio, quando começaram a elevar-se, digamos, a presença do virus nos municípios, bueno, o primeiro que se fez foi o cairro de escolas, por tanto, também a suspensão ou, digamos, uma restrição dos programas de alimentação escolar, de entrega da alimentação escolar, uma restrição na venda de alimentos em espaços públicos, tudo o que tinha que ver com venda em casa, mercados que estiveram em zonas públicas, houve uma restrição de mobilização e, finalmente, o que era também o cairro de restaurantes, restaurantes populares, também tudo o que tinha que ver com venda de alimentos em rua. Essa foi uma das primeiras medidas que se tomaram frente aos contagios, também muito comum em outros países. E a resposta municipal, para poder levar adelante e evitar esse impacto tão forte que ia ter o sistema alimentário frente ao COVID, o primeiro foi, obviamente, garantizar a entrega da alimentação escolar, é a dizer, se estivesse acerrado o comedor, se estivesse acerrado a escola, buscar diferentes alternativas para fazer chegar essa alimentação aos filhos e filhas que, de alguma maneira, encontram nessa alimentação uma fonte saudável para manter, digamos, a segurança alimentar. Outro, tudo o que foi a expansão desses serviços de entrega directa de alimentos, sobre todo das famílias mais vulneráveis, é outro elemento que eu acho que foi bastante presente, tudo o que foi a activação de bancos de alimentos, a activação de hojas comuns, em alguns outros lugares, que o que buscava era justamente evitar que as comunidades mais vulneráveis entraram em um estado de segurança alimentar e outra resposta que foi bastante, digamos, comum dentro das que encontramos, foi as compras directas ou compras complementárias de os produtores locais para para manter activos os canais de distribuição. Em termos de governança, o primeiro, digamos, que também se determinou, e isso sim que é bastante comum em todos os municípios, postos equipos de coordinação municipal, onde se declarava, claro, onde estava uma autoridade sanitária, onde se tinha que articular com a autoridade mais vinculada à segurança alimentar e de tal maneira de fazer que não se detenisse o sistema, a pesar do contágio, a pesar, digamos, de as restrições de mobilidade. O outro, também a coordenação com o sector privado, com os atores do sistema alimentar, com a sociedade civil, com as redes de solidariedade, com as associações, as organizações sociais, para garantizar o acesso aos alimentos a as poblacionais mais vulneráveis. E, finalmente, também, em alguns municípios encontramos o diseño de uma série de planos municipais de contingência alimentar e uns planos de resíliência, que eu acho que são de as medidas mais essenciales, digamos, também a hora de tomar, de enfrentar, digamos, os efectos de uma pandemia. Aqui, somente, muito rapidamente, passaré como graficar o que são os diferentes resultados, os outros temas que também estavam evidenciados, mas que, digamos, para o caso de Brasil, estes foram os mais presentes, considerando que Brasil são as líneas grises. Havia outros elementos, por exemplo, como que não estivessem disponíveis os alimentos básicos para as zonas pobres. Bom, na resposta encontramos que isso foi muito baixo, é a dizer, quase todos os municípios contaram com que existia essa disponibilidade de esses alimentos. E, bom, existiram outros, por exemplo, o retorno de pessoas a zonas rurales ou a zonas mais pequenas, pessoas de áreas urbanas, de pronto, buscando reencontrarse com suas famílias. Isso, em outros países da região, foi muito mais presente. Em Brasil, não tanto. Eu acho que aqui o mais importante para Brasil foi, obviamente, manter, foi, digamos, este elemento de os preços e o tema já mais vinculado à segurança alimentar. En quanto a medidas, claro, a mais, digamos, que se tomou, como vocês podem ver aqui, como já mencionou, foi o cierre de escolas. Mas existiram outro tipo também de medidas que se tomaram, a restrição da operação dos mercados, a restrição da movilidade das pessoas que não podiam sair a outros lugares, restrições no uso do transporte público. E, só foram várias as medidas, digamos, de resposta que se tomaram imediatamente frente aos contagios. E, em quanto a a resposta para evitar que esse sistema alimentário se detuviera, pois, aqui também observamos várias, mas a principal e que eu acho que é a mais vital nisso foi o não evitar que, ou dizer, o não suspender a entrega da alimentação escolar. Isso era algo que era fundamental de manter activo e estuvo presente em todos os municípios. e esta, digamos, este esquema, digamos, de coordenación de todos os actores que estão presentes no território para poder garantizar que este sistema alimentário não se detenga, foram, digamos, de as medidas mais generalizadas por parte dos municípios que estuvimos, digamos, analizando. E, finalmente, esta constituição de este equipo de coordenación, sin embargo, ustedes pueden ver que las medidas fueron bastante variadas, es decir, está por un lado el equipo de coordinación, pero también están estos planes de contingencia que nosotros lo vamos a rescatar más adelante como una de las conclusiones. En cuanto a los desafíos, nosotros aquí ustedes pueden encontrar esos desafíos presentados a partir de los diferentes elementos de un sistema alimentario, no? La cadena de suministro, el ambiente alimentario, los hábitos alimentarios, y aquí yo creo que es fundamental tener en cuenta que el sistema, el principal desafío, una vez que se dio evidencia del COVID, era mantener ese sistema alimentario local activo. Esa fue la prioridad. Este sistema alimentario es un sistema alimentario que no se detiene y nos dimos cuenta, nos hemos dado cuenta que no hubo problemas de desabastecimiento y como el objetivo era mantener ese sistema alimentario activo, el principal, digamos, como el desafío a corto prazo es el tema de cómo superar, mantener, digamos, activa, que no haya escasez de alimentos y todo el componente de bioseguridad. Y de salud. Por lo tanto, las diferentes, digamos, desafíos en términos de la cadena de suministro estaban muy relacionados a, obviamente, la organización de la compra y venta de alimentos saludables, respetando todas las normas de aislamiento social y las medidas sanitarias. Por otro lado, restablecer la comercialización en los mercados mayoristas que tuvieron que cerrar porque tenían algún anuncio de contagio o de ferias, un punto de ventas locales. Garantizar la infraestructura municipal que pudiera tener almacenamiento, refrigeraciones, es decir, que no se detuviera lo que era la actividad más clave de mantenimiento de ese alimento y todo el componente de bioseguranza, de bioseguridad, no solamente en los mercados o de los consumidores, sino también en las zonas de producción. Al nivel del ambiente alimentario, del entorno alimentario, el gran desafío estaba muy vinculado a información. Es decir, poder contar con datos actualizados minuto a minuto que le permitiera a la autoridad municipal saber en dónde tenía zonas de contagio, en dónde podía tener posibles zonas de desabastecimiento, dónde, cómo estaba la información de precios. Eso era, digamos, el desafío a corto plazo más evidente. Lo otro tenía que ver ya también, claro, con esta gestión local de coordinar a los diferentes actores y el poder estar coordinando también con las acciones nacionales que se estaban tomando. Y en términos de los hábitos alimentarios, pues sin duda, yo creo que el gran desafío a corto paso fue todo este proceso de concientización a la población sobre las medidas de bioseguridad, sobre el mantener estos hábitos de consumo saludable, incluir alimentos frescos en su alimentación y, digamos, ahí hubo toda una serie de campañas que se estuvieron desarrollando un poco para para mantener esos hábitos saludables presentes, incluso en estos tiempos de aislamiento social. A mediano plazo, un poco lo que uno notaba en las respuestas era, claro, cómo se restaura esa sostenibilidad e inclusividad de ese sistema alimentario local y territorial. Es decir, lo que mencionamos antes, el sistema alimentario no se detiene, minuto a minuto está moviéndose, hay alguien vendiendo un alimento, hay alguien comprando, hay alguien distribuyendo, pero cómo hacer para que a partir de un proceso, digamos, de este tiempo de pandemia, digamos, que evidenciamos, cómo podemos hacer para que ese sistema alimentario tenga esos objetivos de nutrición, esos objetivos de resiliencia, de tal manera que no se detenga, que pueda ser además la fuente de empleo tan potente que es. Igualmente, tomando, considerando los componentes del sistema alimentario, el desafío a mediano plazo, ya en esta fase de recuperación, y considerando que muchos de los patrones de consumo y producción van a estar alterados seguramente, bueno, lo primero es fortalecer esa infraestructura productiva, la agroindustria familiar, los canales de comercialización activos, con diferentes formas de acceder a ese canal de comercialización, y esa mayor articulación y coordinación entre los productores y comerciantes a nivel local, la recuperación de las fuentes de trabajo en el sector alimentario, todos sabemos, digamos, que el sector, lo que llamamos sector oreca, hoteles, restaurantes, todo lo que es servicios de alimentación, tuvieron que cerrar durante un tiempo, y eso generó una fuerte pérdida de empleos, por lo tanto, ¿cómo lo recuperamos? Ese es un gran desafío también. Todos estos programas de producción agroecológica a nivel local, asociatividad, comercio justo, yo creo que muchos durante la pandemia se dieron cuenta de la urgencia y la necesidad de poder saber dónde se produce el alimento, quién lo produce, bajo qué normas de seguridad, y eso queda cada vez más evidente también como un desafío a mediano plazo, y todo lo que es la reconversión, la modernización de estos canales tradicionales de comercialización, teniendo en cuenta que son alimentos saludables, en el que tienen que tener todas estas normas de bioseguridad, y sobre todo, las nuevas tendencias también, de acceso al comercio, comercio electrónico, canales alternativos para acceder a los alimentos y para comercializarlos y producirlos. En términos del entorno, yo creo que aquí lo más importante es cómo garantizar que los municipios cuenten con los recursos financieros para llevar adelante esta recuperación del sistema alimentario, cómo poder garantizar que hayan medidas de bioseguridad en el sector agrícola, en el sector consumo, en el sector de alimentación, cómo podemos avanzar en una mayor profesionalización de las cooperativas, cómo mejorar la conectividad de varias zonas aisladas, y no solamente zonas aisladas, sino el desafío que tuvimos de estar muchos dependiendo de internet, de electricidad, de agua de buena calidad, para poder tener las normas de aislamiento social, ese es otro desafío. Y finalmente, todo lo que ya tiene que ver con financiamiento, acceso a crédito, y la capacidad de poder elaborar y planear estas políticas de seguridad alimentaria, considerando la recuperación del sistema alimentario. En términos de hábitos alimentarios, bueno, que todo lo que aprendimos un poco de bioseguridad, de todo esto de lavado de manos, de tener en cuenta qué es lo que estamos alimentándonos, todo esto de prever el consumo local, bueno, que eso sea a mediano y largo plazo, y que no lo perdamos, digamos, y sobre todo, todo el componente de recuperación nutricional de esas familias, que ya sea porque perdieron sus empleos, porque no tuvieron acceso a alimentos sanos, están ahorita en riesgo de inseguridad alimentaria. Hemos identificado, y ya para ir finalizando, una serie de medidas de apoyo a la gestión municipal, que queremos presentar a ustedes y que queremos que sea, digamos, motivo también de diálogo en los próximos tiempos. Por un lado, todo este componente de gobernanza, este enlace entre lo municipal y lo nacional, a partir de consejos de coordinación público-privada, de mesas de trabajo, del sistema alimentario, cómo incluir aún más este componente de resiliencia alimentaria dentro de los planes de acción, estaduales, provinciales, departamentales, en este caso municipal y estadual, y cómo, digamos, podemos incluir aún más en los planes de ordenamiento territorial este componente del sistema alimentario. Cómo en las políticas de uso del suelo se puede considerar lo alimentario como uno de los elementos, de los elementos más para poder planear, para tomar decisiones y para garantizar de que esté disponible un alimento de buena calidad, seguro, sano, saludable. Otro elemento muy clave en términos de estas medidas de apoyo a la gestión municipal es todo el componente de gestión del conocimiento y de la información. Es decir, que las autoridades puedan contar con sistemas de información que estén a la mano, que les permiten tomar decisiones de dónde sucede, dónde se está produciendo un alimento, quién lo está consumiendo, en dónde se está, dónde están, por ejemplo, zonas de vertederos, facilitar el metabolismo urbano. Creo que eso es algo que es fundamental también en términos de información y obviamente todo lo que son los programas de entrenamiento, de capacitación, de extensión, a todo lo largo de la cadena de suministro. Hay otro componente muy de medidas, un paquete de medidas bien importante en términos de inocuidad y bioseguridad. Todos estos protocolos de bioseguridad para los mercados, los sistemas públicos y privados de producción, abastecimiento de alimentos, campañas de concientización sobre el consumo local y todo lo que implica la manipulación de los alimentos en venta pública. Ahí hay, digamos, todo un componente de hábitos que seguramente va a estar muy presente ahorita en este proceso de recuperación y que, por lo tanto, se vuelve como todo un set de medidas de apoyo a nivel municipal. Y todo lo que es el elemento de la articulación entre la oferta y la demanda. Entonces, plataformas de mercados territoriales, que tengan identidad local, que tengan este componente de proximidad, de inocuidad, de salud, y alianzas, obviamente, entre municipios grandes que tengan cierta capacidad con estos municipios más pequeños, donde de pronto todo ese conocimiento pueda ser bien recibido, donde haya toda una serie de lecciones que se puedan compartir. Yo creo que este es el tiempo de la cooperación y la colaboración. Por lo tanto, esto va a ser clave. Y acuerdos, digamos, entre los diferentes actores del sistema alimentario para mantener estas infraestructuras de inocuidad y de bioseguridad. Y aquí ya para finalizar, y yo creo que es súper clave, y lo hemos estado hablando durante el día, y seguramente lo vamos a seguir conversando durante la tarde, es esta necesidad de tener estos espacios de intercambio, de cooperación. Y para esto hay ya una serie, yo creo, de aliados que se han identificado para poder llevar adelante esta agenda urbana y esta agenda que lo que busca es otorgar estos elementos de sostenibilidad al sistema alimentario. Ahí, por lo tanto, tenemos como aliados, obviamente, los gobiernos, en este caso estaduales, el gobierno federal también, los gobiernos, las entidades que están vinculadas al gobierno local, entidades, digamos, del nivel central, que tienen presencia en los municipios, ya sea desde el punto de vista de regulación, pero que también tengan una presencia más de colaboración. Por otro lado, otros aliados claves son todas las redes de ciudades, las redes de cooperación ciudad-ciudad, también son importantes para tenerlas activas en este tiempo, entre las grandes, las pequeñas, y redes de otros temas como las que ya existen, redes de alimentación saludable, plataformas de articulación comercial, de articulación de producción y consumo. Y, obviamente, que hay otros, digamos, que son claves y son todo lo que son las asociaciones de municipios, las asociaciones que apoyan en todo lo que son procesos de divulgación y sensibilización. Y, desde FAO, nosotros hemos identificado lo que son, digamos, los frentes parlamentarios, que tienen, digamos, también una labor bien importante en el proceso de promover marcos regulatorios que vayan hacia la alimentación saludable, hacia un consumo, una producción de consumo más responsable, descentralización, presupuestos participativos. Es decir, ahí hay un rol entre lo que son los consejeros y lo que son los parlamentarios para poder también facilitar la implementación de esta agenda urbana. Para nosotros, digamos, esta es toda una área de trabajo. Creemos que existe un enorme potencial de trabajarlo, y sin duda en Brasil, en un país con su diversidad cultural y con la cantidad también de diversidad que tienen, el componente del sistema alimentario es fundamental. Y, bueno, toda obviamente la información que requieran adicional vinculada a este estudio está disponible. Creo que puede ser muy interesante para algunos investigadores el tener acceso a la matriz y poder hacer ya análisis por tamaño de ciudad. Todo eso está disponible, así que estamos a total disposición. Muchas gracias por su atención. Gracias, Sara. Gracias, João. Muy importante este estudio. Nos da pistas de desafíos muy contemporáneos relacionados a las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, de sistemas alimentarios en los territorios. Y, principalmente, lo que quería destacar es el vanguardismo de la FAU, en el momento en que la Organización de las Naciones Unidas completa 75 años, la FAU, en la luz y en la estrella de las propuestas de reforma de la ONU, trae una integración de agendas, la agenda alimentaria y la agenda urbana, trae de forma a articular diversos niveles de gobierno y trae de forma a se abrir para múltiples atores participarem de esta construcción. Entonces, quería destacar, Juan, Sara, al parabenizarlos por la iniciativa de la pesquisa, este vanguardismo de la FAU que es tan importante para iluminar la diplomacia contemporánea. Algunas preguntas ya surgieron alí en el chat, pediendo que los resultados de la pesquisa sean disponibles. Entonces, ya anunció que sí, Sara, y el João también ya dice que esta presentación y los resultados de la pesquisa estarán disponibles. Entonces, es solo aguardar que la FAU va a indicar los canales y la forma como esta información va a ser disponibilizada. Vamos pasar ahora para el panel de buenas prácticas. O ICLEI, para aquellos que nos acompañan y no conocen, es, tal vez, la mayor asociación de gobiernos locais que trabaja en prós de sustentabilidad territorial, completa este año 30 años de existencia y, dentro de sus dinámicas, tiene una subrede temática llamada City Food y es gestionada y operada en parcería con una fundación holandesa llamada HUAF. Y, por tanto, este tema de seguridad alimentaria y nutricional y de sistemas territoriais agroalimentarios nos es muy caro y tiene convergencia y correlación con las dinámicas relacionadas también a políticas de clima y de biodiversidad, las cuales a gente fomenta también en el nivel territorial. Y, para inaugurar el nuestro panel, quería combinar con nuestros palestrantes que tenemos 10 minutos para cada uno, por una cuestión de ajuste de tiempo y para permitir también algún debate al final. Yo ficarei con mi cámara desligada, a hora que faltar dos minutitos, yo voy a ligar mi cámara para que ustedes percebam que es tiempo de formular su conclusión. Si, aún así, ustedes tuvieran dificultad de concluir, yo, gentilmente, voy abrir mi micrófono y saludar a ustedes, pediendo que ustedes concluyan. Por favor, no me leve a mal, voy a hacer eso con mucho cariño y con mucha educación. Yo quiero llamar, portanto, Roberto Barbosa, él que es el secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio de Fortaleza, para su intervención, para su contribución. Por favor, Roberto. Roberto, ¿puedes solo me dar un minuto nuevamente? Yo acabo entrando aquí, ¿no? Para hacer unas intervenciones, peço desculpa, pero es solo que yo vi que hay bastante gente comentando, preguntando onde va a estar disponible la presentación. Todo mundo ansioso porque es un material increíble, yo sé que nadie quiere perder, ¿no? Todo mundo quiere ver con calma, compartir, y fico muy feliz. Entonces, solo quiero comunicar aquí que las presentaciones, el material que a gente tiene disponible tanto de la presentación de la mañana como de la tarde, van estar disponibles en el site de la FAU Brasil. Entonces, a gente va a publicar una materia sobre el lanzamiento y juntos ustedes van a encontrar todos los links, los PDFs, los PowerPoints, para que possan compartir y difundir estas informaciones tan relevantes, ¿tá? Es eso. Entonces, agradezco, peço desculpa más una vez por la intervención y volto a palabra al Roberto ahora. Gracias. Es un desafío, Rodrigo. Estaba planejado para 15, y usted disminuye para 10. Pero así, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quería agradecer el convite, ¿tá certo? De la FAU Brasil, para a gente poder estar conversando sobre la agenda. Yo voy a abrir aquí la presentación. ¿Vocés están viendo la presentación? Sí, estamos viendo. Yo soy secretario-executivo del Consejo Municipal de Segurança Alimentar y Nutricional de Fortaleza. Soy pesquisador de la Universidad Estadual del Ceará en un grupo de pesquisa ligado al CNPq en la área de políticas públicas de seguridad alimentar y nutricional y un grupo de pesquisa de la UFC que trabaja con derechos humanos. Y ahí, a mi línea de assocínio es las políticas públicas de seguridad alimentar y nutricional. Juan, en mi trabajo de insertación, estoy haciendo análisis de gestión del PNAE en el estado del Ceará de forma a garantir el DHA en la alimentación escolar. Entonces, hay una serie de cuestiones que, Sara, parabéns pelas colocações. Hay muchas cosas que ustedes colocaron que a gente ya identifica aquí en Fortaleza. ¿Está certo? creo que es muy bueno este trabajo de ustedes dos. Y a gente parece que ya vienes trabajando juntos, porque muchas cosas que ustedes colocaron en la pesquisa de ustedes, a gente a gente consegue perceber también aquí en Fortaleza. Aquí hay una frasezilla de nuestro Josué, que le denunció la fome como un fragello fabricado por los hombres contra otros hombres. Y ahí, solo para a gente relembrar un poquito de Josué. El Consejo de la Fortaleza tiene plenarias, tiene cámaras temáticas y grupos de trabajo. Y un diferencial de nosotros aquí es que a gente también hace parte de grupos de estudos y pesquisa. Recentemente a gente participó de un trabajo junto al MDS, junto con la UES, con la UFPI y con la UFMA, la Federación del Piauí, la Federación del Maranhão y la Estadual del Ceará en un proyecto de consolidación del sistema de seguridad alimentaria y nutricional. Y ahí a gente trabaja nesos principios de las políticas de SAM, derecho humana y alimentación y saludable, la soberanía alimentar, la intersectorialidad y la participación social. Aquí es un retrato de cómo los consejeros y Fortaleza están divididos en la ciudad de Fortaleza. Fortaleza es dividida en siete regiones y a gente tiene participación en todas las siete regiones de consejeros de la sociedad civil y del poder público. de fortaleza. este mapeamiento fue hecho por la Leticia que terminó su mestrado en salud y nutrición. conseguí identificar también el perfil de los consejeros 79,3% son de mujeres en torno de 47 años. La mínima de los consejeros de 22 años y la máxima de 75 años. y 59% tienen de ensino superior. Aquí es un gráfico del perfil de los consejeros en Fortaleza. Aquí un avance nuestro. El primer Plano Municipal de Seguridad y Nutricional tiene vigía de 2018 a 2021. Es exactamente para se poder hacer el contraponto con el Plano Plurianual y con el Plano de Gobierno del próximo prefeito. Y ahí a gente está trabajando de forma articulada para que el Plano pueda dar visibilidad a las políticas de seguridad alimentaria y nutricional en la cuestión de la intersectorialidad. Por eso que yo coloco Sara y João que a gente se ve mucho en el estudio que ustedes hicieron. Estas cuestiones que ustedes colocaron están postas en nuestro Plano. Inclusive ya coloquei el link en el chat de quien quiera acercer el Plano ya está ahí disponible para quien quiera acercer nuestro Plano Municipal. Traziendo por foco de nuestra conversa y de la agenda de la agricultura urbana y a gente viene trabajando en cuanto a producción y oferta de alimentos sustentables a cuestión del autoconsumo de la inclusión de la Fortaleza, mas no centro da cidade de Fortaleza, onde, para todo canto que você ande, você está bem no centro. Então, é um refeitório que atende a população de Fortaleza e, algumas vezes, alguns moradores de algumas cidades no entorno de Fortaleza, que trabalham em Fortaleza e que usam restaurante. Aqui, a gente tem algumas questões que estão sendo trabalhadas na educação, dizendo que a educação em Fortaleza transformou a alimentação presencial em cestas básicas, por conta da Covid, e atendeu a todos os alunos da rede municipal. Mas eles vêm fazendo constantemente licitação de gêneros alimentícios para alunos com necessidades alimentares especiais, APLV, diabéticos, dentre outros. Estão fazendo adequação dos cardápios escolares para os alunos com necessidades nutricionais específicas, devidamente comprovada através de laudos médicos. A gente tem uma questão muito séria, que são os celíacos, o pessoal que tem doença celíaca, e que eles estão fazendo um trabalho muito bom junto a esse público. Aqui, no desenvolvimento econômico, houve um auxílio de R$ 200,00 e a doação de cestas básicas para mototaxistas, para taxistas, para carroceiros, para catadores, para motoristas de aplicativos e outros transportes, como prevenção à Covid-19. E aí, com a maneira de diminuir o impacto aos prestadores de serviços e algumas categorias, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. É um programa chamado Renda em Casa. E aí, trazendo para a questão da agenda, eu trago aqui a experiência da política municipal para o idoso, que é o programa Fortaleza Cidade Amiga do Idoso. E aí, o que toca a segurança alimentar, tem as hortas sociais, que é um programa inovador em Fortaleza, e que está atendendo a um público muito grande, em alta vulnerabilidade em Fortaleza, que é o público idoso. Que muitas vezes não tem acesso às políticas públicas. Está certo? O projeto é executado há cinco anos, em uma parceria exitosa entre uma organização da sociedade civil, em congestão com a Coordenadoria Municipal do Idoso, que é ligada à Secretaria de Direitos Humanos. E aí, um dos eixos é a segurança alimentar e nutricional, que são as hortas sociais. É um projeto que tem como objetivo promover a inclusão de idosos e suas famílias, através de complementação alimentar, incentivo à agricultura urbana e estímulo ao convívio social de famílias em situação de vulnerabilidade social. São três estufas em dois bairros estratégicos, que são de alta vulnerabilidade, que estão na regional 5. É a regional que tem o menor índice de IDH. e aí são produzidos couve, manteiga, alface, coentros, uma série de legumes, e que tem em cada estufa, nas três hortas, elas têm em torno de 750 metros quadrados. E está sendo ampliada agora para mais 12 hortas. Então, até o final do ano, nós vamos ter 15 hortas sociais em Fortaleza. Criar uma cooperativa com 25 idosos para trabalhar com plantas produzidas nas estufas. E aí é uma maneira de trabalhar o empreendedorismo através dos idosos. São três estufas. os números, 175 colheitas realizadas desde 2016, 40 toneladas de hortaliças distribuídas e o atendimento a 3.650 pessoas cadastradas no programa. Aqui o retrato de uma delas, na Granja Portugal, que é um bairro grande, um bairro de IDH baixíssimo. Está certo? Aqui já os resultados, o cartão do idoso, que permite eles poderem fazer esse controle e ampliar a questão do atendimento aos idosos. Aqui uma idosa... Só para te dizer que você já está na prorrogação, tá? Isso, isso, eu estou vendo aqui, cinco minutos. É porque eu fiz o que eu fiz, eu fiz a minha apresentação e fiz. Cinco não, dois minutos para você concluir, faça um esforço, por favor. Está certo, está certo. E aí, eu queria que o... o Sérgio pudesse apresentar o vídeo, e aí eu fecho. Lembrando que a gente tem uma relação muito próxima entre os conselhos dos municípios e o estadual, a gente está fazendo um trabalho muito interessante. saíram duas publicações agora recentemente, uma sobre os sistemas municipais de segurança alimentar e institucional e uma sobre uma cadeia de formação continuada para os conselhos, através da AOS. Sérgio, dá certo? Passar o vídeo? Deu certo, posso dar play? Pronto, pois não. As autossociais, elas têm um papel muito característico, que é o de ajudar famílias de idosos em situação de vulnerabilidade da periferia de Fortaleza. E com a chegada da Covid-19, nós não podíamos parar a nossa produção. Então, nós optamos pelo remanejamento das colheitas para instituições, que atuam com pessoas idosas nesse período da pandemia. Então, para isso, nós buscamos entidades com registro no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e tudo que é produzido aqui está sendo distribuído de acordo com essas entidades, através do público fixo, do público flutuante e da quantidade de idosos que a entidade tem. Então, hoje, as hortas sociais, elas continuam cumprindo o seu papel de complementação alimentar, de segurança alimentar, só que agora com o VIER é diferente, até que nós possamos trazer de volta os idosos para cá, possamos aglomerá-los dentro de novos critérios de segurança e darmos prosseguimento à rotina normal desse equipamento. Nós desinfectamos e fazemos toda a sepsia dos veículos que vêm pegar as hortaliças, do pessoal que trabalha aqui, então, o uso do álcool gel, da máscara, então, todos os critérios de segurança para a continuação da produção estão sendo adotados pelo projeto Horta Social. Esse projeto, ele tem uma importância muito grande na vida dos idosos, não só da comunidade, como também idosos institucionalizados. Eu sou diretora da unidade de abrigo Olavo Bilac, nós atualmente acolhemos 75 idosos em situação de vulnerabilidade social e, felizmente, nós fomos contemplados com esse projeto que, com certeza, tem contribuído muito com o nosso abrigo. Nós temos uma novidade agora, nós licitamos mais 12 estufas do projeto Horta Social. A ideia da Prefeitura de Fortaleza é universalizar essa ação em toda a periferia da cidade. Nós estamos nos planejando para o segundo semestre com novas visões e novas medidas de segurança para esse novo normal pós-pandemia e a Horta, ela vai continuar fazendo o seu trabalho, só que agora, de uma forma muito maior, bem mais ampla e atingindo o maior número de idosos na cidade de Fortaleza. No próximo Prefeitura de Fortaleza Projeto Fortaleza Cidade Amiga do Idoso Muito bem. Quer uma palavrinha para concluir, Roberto? Isso, isso. é... 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 Queria deixar aqui os contatos, tá certo? A gente tem um blog, o blog é conselhafortaleza.blogspot.com.br também, né? O Sérgio já está com a apresentação e só queria agradecer e me colocar à disposição para o que o Conselho de Fortaleza, o que a Prefeitura de Fortaleza possa contribuir na agenda. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição para as perguntas, as dúvidas. Excelente. Muito obrigado, Roberto, pela sua apresentação. Eu tenho muito carinho pelo município de Fortaleza, acompanho de perto o trabalho feito pelo prefeito Roberto Claudio. Nós estamos concluindo agora a parte de análise e vulnerabilidade aos riscos climáticos no marco do plano de ação climática da Prefeitura e vou fazer a recomendação à secretária Águeda para que nós possamos incorporar com mais vigor a perspectiva da segurança alimentar, para a perspectiva da produção alimentar dos sistemas agroalimentares no território. Muito bom ver a ciência cidadã em vigor, em voga, funcionando no território, que Fortaleza está com seu plano municipal e, claro, não poderia deixar de ser com uma preocupação grande com as populações mais vulneráveis, especialmente nesse período. Eu quero chamar... A companheira Águeda é nossa conselheira, inclusive, viu? Bem, dá um abraço à Águeda. Quero, ao te agradecer e parabenizar, Roberto, chamar também uma cidade que eu tenho muito respeito por ela, cidade que me acolhe enquanto meu local de trabalho já há quatro anos, cidade que acolhe o escritório regional do Eclê para a América do Sul, essa megalópole que é o município de São Paulo. Eu quero convidar a Célia Rossi, que é a coordenadora da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de São Paulo. Célia, por favor, a palavra é sua, fica atenta aos seus dez minutos, faltando dois minutos eu volto a aparecer e vou te dando lampejos aí de educação se você passar um pouquinho para você concluir no tempo certo. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos, queria agradecer o convite, vou tentar ser bem rápido, em geral eu falo bem rápido, mas vou fazer mais rápido ainda agora. Vamos lá. Talvez me concentre para a gente evitar de perder o tempo, eu vou passar aqui para frente para a gente começar a falar da questão da produção agrícola de São Paulo. Então, talvez muitas pessoas não saibam que a gente tem 30% do território agriculturável em São Paulo. Então, aqui tem alguns números, são 500 famílias, isso no caso de Parilheiros, a gente tem outros pontos em São Paulo que também tem uma produção, mas não tão expressiva quanto Parilheiros. E aí a gente tem a importância do Ligue os Pontos, que é um programa que está sendo feito junto aos agricultores, de qualificação, de fomento ao empreendedorismo. A gente tem uma situação boa também da ADESAMPA, que é a Agência de São Paulo de Desenvolvimento, que está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que trabalha junto com esses agricultores na questão do empreendedorismo. O PAA, que também é o Programa de Aquisição de Alimentos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente na hora de falar do Banco de Alimentos. Em relação às hortas urbanas, em São Paulo a gente tem cerca de 800 hortas, isso sobretudo em escolas. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano lançou agora uma plataforma, que é o Sampa Mais Rural e onde você tem ali a possibilidade de uma plataforma aberta, onde tem a possibilidade de colocar hortas, mercados, feiras, que era justamente o que a Sara estava falando lá no começo, de a gente ter essa ligação, de você conseguir ver todo o panorama de produção e de abastecimento de forma geral. eu fui rápida e acabei no primeiro apresentando. Então, sou coordenadora de segurança alimentar e nutricional, que é a COSA aqui de São Paulo, e a ideia é apresentar alguns dos nossos programas. Então, a gente tem um que é especialmente importante, que deve sair agora, que é o Plano Rural. E esse Plano Rural, ele deve sair agora por volta das... Nessas próximas semanas, é estourando agora em outubro. Então, ele trabalha com quatro núcleos temáticos, 16 eixos e 22 diretrizes. Eu não vou me estender, mas essa apresentação depois eu passo para vocês. E é extremamente importante pensar num plano rural dentro de uma metrópole como São Paulo. Não dá para esquecer do que a gente viveu quando a gente teve a paralisação dos caminhões e a gente ficou a um triste de ficar sem o abastecimento. Então, você pensar que você tem uma metrópole com essa capacidade de produção, faz todo sentido investir na qualificação, no empreendedorismo, no uso do espaço, no uso do território para essa produção de alimentos. Numa cenário que tem uma demanda extremamente alta. um outro programa que é importante na questão da produção de alimentos agrícolas é o Green Sampa, que trabalha com esse desenvolvimento sustentável, na criação de produtos, serviços, tecnologias economicamente eficazes e vantajosas e socialmente responsáveis. o Green Sampa ele fomenta e acelera todas as iniciativas que têm a ver com a questão da sustentabilidade, tanto da parte de produção de alimentos como outros setores conexos. Então, a gente tem ali mapeamento de stakeholder, acompanhamento e desenvolvimento das startups verdes, grupos de trabalho em assuntos regulatórios, dentre outros. Um programa que a gente está trabalhando na revitalização, no retorno dele, porque é um programa que já existia, mas ele ficou suspenso e tem nos trazido uma série de desafios no sentido de saber como implantar e aí nessa apresentação anterior que a gente teve, bacana, porque justamente fala das hortas e como a gente entende, hoje em dia tem sido para nós um desafio trabalhar na gestão, de como a gente trabalha a gestão dessas hortas dentro da cidade. Que elas são importantes é notório, mas como fazer a gestão, como fazer com que a pessoa que precisa ir lá no final tenha acesso a esses alimentos e eu que é da minha área tenho uma preocupação sobretudo da questão sanitária. Então, muitas vezes o que a gente vê são hortas produzindo alimentos, mas a questão sanitária acaba ficando um pouco ali à margem. Então, são hortas que você não tem a possibilidade de entrar num animal, de ter pragas ou o tipo de água que está sendo utilizado influencia muito no alimento ali na frente. Então, é uma questão extremamente importante são esses pontos sensíveis que a gente tem que trabalhar. a horta vem antes com uma questão de educação, de qualificação e geração de renda. São vários os pilares que a gente consegue trabalhar com essa ferramenta. Uma coisa que é importante é o trabalho coletivo, que embora ele dê mais trabalho, porque quando você constrói uma política a muitas mãos demora um pouco mais, mas ela faz mais sentido, ela se consolida e a chance de se perpetuar é muito maior. Então, independentemente da gestão que está ali no momento. E quando a gente fala de hortas, é uma coisa, hortas, produção agrícola, enfim, não é algo que você pode trabalhar num espaço curto de tempo. Então, tem que ser algo por anos. Então, se você tem, se você cria uma política e ela é frágil no sentido que ela vai durar um ano, dois anos, três anos, é complicado. Então, a gente sempre, talvez demore às vezes um pouco mais para a gente achar o modelo perfeito, ali um modelo mais, mais, mais aplicável dentro da cidade, mas faz mais sentido porque com essa demora a gente também tem certeza de que isso vai dar, vai proliferar e vai, vai ser permanente com os resultados. Em relação aos desafios, a questão é entender onde, onde estão esses locais onde a gente precisa, pensando na cidade de São Paulo e a extensão territorial, com certeza as periferias teriam um melhor uso desses espaços e, sobretudo, a demanda, por isso a gente tem notado agora com a pandemia essa questão da necessidade do acesso ao alimento. Então, falando numa cidade e num país onde você tem abundância da produção de alimentos, o acesso se tornou uma questão preocupante, porque a gente tem as feiras, as feiras, por exemplo, em São Paulo continuaram acontecendo, mas as pessoas perdendo o emprego não tinham como acessar o alimento, ou seja, não tinham como comprar. Então, onde eu coloco, por exemplo, essas hortas, essas novas produções? O objetivo também, então o objetivo é geração de renda, é educacional, são ambos, é a segurança alimentar e nutricional, a regularização, e isso também acho que a gente pode trabalhar, é um ponto sensível também, não só em relação às hortas, mas em relação à produção agrícola de São Paulo, e aí eu falo mais de aparelheiros. O que é sensível é a cessão do uso do solo, como que a gente trabalha isso, como que isso garante segurança na produção, como que você qualifica uma pessoa para que ela depois faça um investimento na produção, mas se sinta segura de que ela vai poder, que esse investimento está seguro ali por anos para que ela possa produzir, a segurança sanitária que eu falei, e a questão da qualificação, a gente viu ontem, saiu inclusive no jornal de grande tiragem, a questão da internet, então, muitos agricultores ainda não têm acesso à internet, e quando a gente fala de qualificação, sobretudo agora com a pandemia a gente vê muito isso, a necessidade de ter acesso e inclusive saber como trabalhar dentro da internet é extremamente importante, ou a pessoa acabar ficando para trás, porque muitas vezes essa vai ser a única forma, principalmente nesse momento, da informação chegar até eles. O Observatório da Gastronomia, que é um setor dentro da COSAM, que faz essa costura, então ele trabalha toda a cadeia do alimento, da produção até o consumo final, consumidor final, e tem feito uma interproducação muito boa em todos os setores, então, aí trabalha com o setor privado, sociedade civil e administração pública, nesses pilares que a gente colocou aí, negócio de talento, segurança alimentar e imagem de cultura da cidade. um dos programas que a gente tem, já estou terminando, um programa que a gente tem é o Cozinha Escola e ela acontece nas cozinhas públicas e nas cozinhas de entidades da organização, entidades de organização da cidade civil, e a ideia é justamente trabalhar essa questão da segurança alimentar, da promoção de segurança alimentar, mais com a geração de renda, então, acho que faz todo sentido aí o pessoal às vezes fala por que o Cozinha está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e aí começa a perceber como faz sentido quando você diz que a pessoa precisa ter acesso a um alimento de forma constante, com qualidade, sem dinheiro não dá, então, trabalhar a geração de renda junto com a segurança alimentar faz todo sentido e as cozinhas eu penso que seja uma das principais ferramentas para a gente fazer isso, hortas uma e cozinhas sem dúvida outra. Uma ação que a gente fez agora para na pandemia foi o Cozinhando pela Vida, então, ele tinha três eixos, era promover a segurança alimentar junto à população vulnerável, geração de renda através da contraptação de cozinheiras e assistentes de cozinha, e o desenvolvimento local, fomentando que a aquisição dos alimentos fossem feitos nos comércios locais. Então, aí a gente tem alguns números, a gente está trabalhando, na verdade, aqui são dois meses, mas foram quatro meses que a gente fez duas vezes o edital, então, a gente contratou, a gente fez um desenvolvimento com organizações da sociedade civil para a produção de alimentos durante dois meses, isso aconteceu nos dois primeiros meses e agora a gente está terminando, estamos no meio do segundo edital e no total a gente vai ter feito entregue 138 mil refeições com a contraptação de 120 conziênios. E esse trabalho tem sido, o resultado tem sido tão positivo que a ideia é que ele se torne uma política pública, então, a gente também está estudando agora como fazer com que esse programa siga, essa ação siga. Banco de Alimentos, aqui tem alguns números para vocês, desde o começo, esse ano, se vocês virem em relação a 2019, por conta da pandemia e por conta das ligações que a gente teve com os parceiros, houve um sensível aumento da doação da quantidade de alimentos, vale lembrar que dentro da demanda de São Paulo não é suficiente, então, a gente vê que tem vários movimentos que estão trabalhando com isso, outras CPTarias também estão trabalhando com a questão da distribuição de cestas e alimentos, mas, a gente notou sobretudo por conta da questão econômica, ou seja, muitas pessoas perdendo o emprego não tem como acessar o alimento e não tem como chegar ao alimento, então, como a entidade assistencial passou a ter também um protagonismo muito grande, ou seja, porque ela conseguia ir até o Banco de Alimentos buscar os alimentos, levar para o local onde aquelas pessoas estavam, porque a gente está falando de pessoas que já não tem mais nem essa condição, eu não consigo nem ir buscar o alimento que está sendo doado, um desafio do Banco de Alimentos e eu acho que de todos é como a gente vai trabalhar com esses parceiros no pós-pandemia, porque a situação de vulnerabilidade econômica e social continua e vai aumentar e muitas vezes o que acontece é que as empresas começam a parar de fazer, diminuir a sua doação, então, a gente precisa, é um desafio de como não diminuir essa doação. São Paulo conseguiu, já estou terminando aqui, São Paulo conseguiu, a gente tem o PAA que está acontecendo, ele termina agora o edital dia 21 na segunda-feira, mas nós vamos prorrogar e o PAA para a compra de alimentos que vão ser distribuídos através do Banco de Alimentos. Uma das outras ações que a gente tem é o de combate ao desperdício que trabalha junto com o Banco de Alimentos, então, a gente tem trabalhado principalmente nas feiras livres com o recolhimento de alimentos que seriam jogados fora e o que é bacana nas feiras é que a gente nota que a parte que não é utilizada depois de fazer a criagem é muito baixa, então, por exemplo, a gente sempre fala de 30% do que está jogando nas feiras a gente consegue 5% de alimento que a gente não vai aproveitar e que pode ser destinado, por exemplo, para a compostagem. E aí vocês vêm aqui para ter uma ideia de tonelagem de tanto desde o começo da ação do combate ao desperdício quanto que ele fez, quanto que ele participou dentro do Banco de Alimentos. gente, acho que é de forma geral é isso, depois eu passo a apresentação para vocês com e aí foi o reconhecimento do 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 desperdício, mas acho que de forma geral é isso daí. Queria agradecer a participação e depois a gente conversa um pouquinho no final. Muito bem, Célia, muito obrigado, parabenizá-la pela gestão tão eficiente nessa escala que é município de São Paulo. Dá um abraço à secretária Aline Cardoso, que também é vereadora, com quem nós temos uma parceria também no âmbito do programa Green Sampa, a nossa iniciativa Eclay Innovation, que a gente quer levar também numa segunda rodada para o campo da segurança alimentar e nutricional para a produção de alimentos, distribuição de alimentos. Eu fico muito feliz em ver esse componente da geração de emprego e renda associado também a outras possibilidades já mencionadas também em outras apresentações que a política de segurança alimentar, de sistemas agroalimentares nos oferece. Nesse momento que a gente tem várias crises, a crise sanitária por um lado, mas a sócio-econômica também por outro, é fundamental que a gente pense as políticas públicas de forma a se complementarem nesse sentido. Muito obrigado, parabéns pela sua apresentação. Eu quero chamar o nosso próximo palestrante, é o Gabriel Falseta, ele é vice-presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Salvador. Gabriel, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. É uma grande felicidade felicidade de poder estar contribuindo nesse momento por vocês. Nós é que estamos como todos vocês que mexem com segurança alimentar, num frenesi, numa corrida grande por conta da situação mundial, que é a pandemia da Covid. Então, a gente não queríamos brindar com uma apresentação melhor, mas eu acho que já na oratória a gente vai colocar algumas coisas para vocês de Salvador. eu estou como vice-presidente da Segurança do Conselho Municipal e também eu estou como coordenador da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional da COSAM aqui de Salvador. Então, vamos primeiro separar em duas coisas, só um momento para falar do Conselho como estamos. O Conselho estava parado, reativado em 2018. O Conselho estava, a sua sede estava dentro da Secretaria da Assistência Social, que se chama Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza e houve o entendimento de que um conselho seria interessante ter o seu espaço próprio, ele está hoje num espaço próprio, ele está hoje numa sede própria, desatrelada da estrutura da Secretaria. O secretário estava antes da Covid como já um fator de grupo de risco pela idade e pelos problemas que perfilam daquele grupo de risco imunológico e tudo mais, então ele pediu o afastamento. Isso foi há menos de um mês, então, como representante da sociedade, da governo municipal, a primeira coisa que nós estamos fazendo é, no final do mês, já puxar as eleições para que haja essa substituição porque a gente sabe que quem tem que dentro, que milita na área de segurança alimentar sabe que tem que ser o sociedade civil que tem que estar à frente desse processo, mas nós estamos agilizando para que isso aconteça e nesse momento que vai haver essas novas eleições, nós vamos incluir alguns setores que nesse momento não fazem parte do Conselho, como, por exemplo, as comunidades de povos tradicionais, Salvador tem quilombolas, tem pescadores artesanais, tem marisqueiras, tem uma série de atores que hoje não fazem parte do Conselho, isso já, a gente quando entrou, já não estavam fazendo parte, então vamos estimular nessa nova renovação que façam parte porque se a gente fala em segurança, como que esses povos não estão fazendo parte das discussões dentro do município, então, agora em setembro a gente vai começar o processo eleitoral. Então, o Conselho, ele ganhou mais pouco e será renovado agora. Então, para falar da segurança alimentar nacional em Salvador, aí nós temos que entrar um pouco na questão de coordenação da coordenadoria para poder explicar como é que está acontecendo. Nós temos hortas urbanas, que são principalmente instaladas debaixo das redes de alta atenção da Chesf, que é aquela companhia elétrica. Essas agriculturas urbanas, normalmente, muitas delas já têm a declaração de anúncio do Pronaf, o DAP, que vão permitir que eles façam compras institucionais, mas muitas outras não. E muitas outras ainda não estão totalmente mapeadas dentro da cidade de Salvador. Então, a nossa proposta aqui é começar este ano, que demos uma parada por conta da necessidade de ofertar alimentos, ou sejam eles preparados. Aqui nós preparamos cinco bases de distribuições de alimentos preparadas, que seriam restaurantes populares, porque restaurantes populares em Salvador, do município, temos dois, São Tomé de Paris e outro em Pau da Lima, do Estado, do governo estadual, dois, comércio e liberdade, então temos quatro na região daqui, mas nós criamos cinco bases, além dos dois restaurantes municipais, mais três, para poder ofertar principalmente às moradoras em situação de rua. Além disso, como em muitas e muitos municípios, a merenda escolar, por não haver as aulas, foram substituídas por uma cesta básica de alimentos, para entrega aos estudantes, isso só durante a pandemia, fora as outras cestas básicas, como o Roberto colocou, os taxistas, os aplicativos, os ambulantes, e todo esse pessoal, que mais ou menos é o mesmo público em vários lugares do país, que tem acontecido essa ajuda emergencial, aqui em Salvador, com 270 reais, fora do que tem do governo federal, mas as cestas básicas também, que são entre eles. Mas, assim, nós queríamos falar, isso é o momento da pandemia, mas é importante a gente citar dentro do nosso segmento, a gente que milita na segurança alimentar no funcional, a necessidade de a gente ter um repasse a nível nacional, federal, mensal, para pelo menos ajudar nas gestões das seguranças alimentares, porque acaba facilitaria mais a disseminação a articulação nos municípios. Se a gente pegar o estado da Bahia, nos 400 e poucos municípios, não chega a 20 municípios que têm um sistema ou alguma coisa que se possa dizer de segurança alimentar nutricional. Então, você percebe quando compara que no mesmo período em que foram criados sistemas como o SUAS, Sistema Único da Assistência Social, eles estão muito mais avançados e é difícil de se imaginar hoje que um município não tenha um CRAS, pelo menos. Então, a gente percebe essa diferença grande que acontece nos municípios de todo o Brasil. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ver essa questão do repasse federal e não pontual para um projeto de banco de alimentos, para um restaurante, mas algo que seja normalizado, mensalmente, que possa gerar esse dali, porque fica só e aí os municípios e aí o nosso município de Salvador com a porte da prefeitura, então, a gente consegue fazer políticas, mas era interessante que houvesse também algo federal. É importante, nesse aspecto, a gente ter, com isso, trocas maiores de experiências como estamos tendo agora. É uma oportunidade, de novo, agradecendo a FAO, porque faz com que a gente escute experiências de São Paulo, experiências de Fortaleza, experiências dos outros que vão falar no turno da manhã. Eu não pude estar acompanhando vocês porque hoje, para a nossa segurança alimentar em município, inauguramos, inauguramos não, sim, inauguramos um novo espaço do Banco de Alimentos na cidade de Salvador. Saímos de um galpão de 140 metros, o galpão não é um galpão, mas uma estrutura de 140 metros para 402 metros. então, isso vai facilitar, vai poder nos obter maiores doações e evitar diminuir um pouco mais o desperdício que existe aqui, não só em Salvador, como em todos os lugares. Então, não pude acompanhar, mas eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, ele não pode ser algo pontual, ele tem que ser algo corriqueiro, algo que aconteça sempre. uma das coisas dos equipamentos, uma das coisas que a gente percebe que o CISAM, ele acaba sendo, quando você percebe todos os sistemas com que ele dialoga, o SUAS, o SUS, o meio ambiente, todos eles, a gente percebe que precisa haver um diálogo, uma articulação maior entre eles. Então, só para vocês terem uma ideia de um equipamento que nós inauguramos neste ano, o Restaurante Popular de Pau da Lima, nós fizemos, dentro do mesmo espaço, um espaço que vai haver atendimento do CREAS, atendimento do CREAS, cursos de capacitação de corte e costura, de informática, com parcerias como o SENAC e outras instituições, e dentro dele vai ter o SEBRAE também. Então, dentro de um mesmo espaço, o Bolsa Família, a padaria, os cursos de panificação, os cursos de educação alimentar e nutricional que terá dentro desse mesmo auditório, então, dentro de um mesmo espaço, nós vamos dialogar com o Sistema Único da Assistência Social, com o Sistema da Segurança Alimentar e Nutricional, onde a pessoa vai poder, desde o seu curso, que começará de manhã, poderá ter a oferta do alimento ao preço de um real, o prato, e ele vai ter também a possibilidade de você gerar renda através do SEBRAE estar lá e permitir que ele possa ter já o empreendedorismo, já possa ter o seu microempreendedor, então, você vai poder fazer com que ele gere renda, ele tenha uma qualidade, um salto de segurança alimentar e nutricional, através dessa refeição, então, a gente percebe que isso foi possível dialogando com o Sistema Único Suas. Então, quando a gente fala, por exemplo, só do CONCEA, do Conselho Municipal de Segurança, a gente sente a necessidade de também dialogar com os conselhos de alimentação escolares, com o Conselho de Armamentação da Secretaria da Saúde, que às vezes ficam de formas separadas e não se agregam, não se juntam, não conversam. Eu não digo que formem um grande conselho, não, mas que haja esses espaços, essas articulações, para que a gente possa avançar mais nessa questão. Então, esse estímulo é que se torna necessário e aí, mais uma vez, com esse espaço a gente consegue ver o quanto isso é fundamental. E os grandes centros como Fortaleza, como São Paulo, como Salvador, a gente precisa também ajudar que os interiores, na parte, ao redor dos grandes centros, também dialogam. Então, eu sei que já está chegando aos 10 minutos, então, só queria, pelo menos nesse momento, só finalizar dizendo assim que eu acho que o que vai ajudar mais a contribuir, a melhorar essa situação é a gente fazer essas interlocuções, essas articulações. É o principal. Fico depois para os debates com mais perguntas. Obrigado, Gabriel. Você destaca o princípio da cooperação, acho que é o espírito que nos guia nessa tarde, a possibilidade de troca, de compartilhar boas práticas, boas experiências. Salvador faz isso também no âmbito da sua política de clima e resiliência, o BID, o C40, a Agência Alemanha de Cooperação, a GIZ, o WWF, compõem, junto com a Eclê, uma gama de entidades que vem apoiando também a edificação da política de clima de Salvador. Salvador recebeu no ano passado, o prefeito ACM Neto foi decisivo para isso, a Semana Latino-Americana de Clima. Foi a primeira vez que, de certa forma, de maneira quase autônoma, uma prefeitura pôde receber tal evento da Organização das Nações Unidas. Por isso, é fundamental que a gente integre aí também todas as dinâmicas relacionadas a sistemas agroalimentares e você traz os aspectos da governança, desafios em relação a acesso a recursos tão importantes para que as políticas possam ficar de pé e gerar os resultados que nós tanto almejamos. Eu quero convidar com muito carinho, com muita satisfação, meu amigo embaixador Antônio Melo, coordenador da Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é também o ponto focal, a cidade que é o ponto focal latino-americano para o Pacto de Milão. Embaixador, por favor, a palavra é sua. E aí, Rodrigo, tudo bem contigo? Já nós devíamos nos encontrar em São Paulo, mas essa questão aí da pandemia nos tirou a possibilidade de nos avistarmos justamente para conversarmos com aquele projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, que seria aquela reunião sobre caminhos para acessar financiamentos internacionais. Isso é uma ideia que está guardada aqui no coração para que nós voltemos a esse assunto, porque é um dos assuntos que interessam todos os nossos colegas que estão aí. Isso vai fazer parte também de um pouco da minha narrativa de hoje aqui para você. Mas antes, eu gostaria, enfim, de agradecer a FAL, na pergunta do Rafael Zaval, pelo convite para o Rio de Janeiro compor esse país. Agradeço também o estudo Comidas da Manhã, representado por Mônica Guerra, que organiza o evento com a FAL. O lançamento do Paragenda Alimentar Urbana representa não só para os gestores urbanos, mas para todos os atores sociais, uma importante referência para a elaboração de programas e projetos de desenvolvimento de sistemas alimentares inclusivos e sustentáveis. Especialmente nesse momento de recuperação das nossas comunidades da pandemia, ainda que nos assola, precisamos garantir o acesso a alimentos saudáveis, bem como gerar novas possibilidades de geração de renda e emprego para a nossa população. A Prefeitura do Rio está comprometida com a implementação de políticas alimentares saudáveis e sustentáveis e que promovam a segurança alimentar e nutricional para todos. A cidade aderiu ao Pacto de Milão, como você bem mencionou, sobre políticas de alimentação urbana há mais de três anos e vem trabalhando para fortalecer sistemas alimentares inclusivos, resilientes, seguros e orientados para a diversidade que forneçam alimentos saudáveis e acessíveis em uma perspectiva baseada nos direitos humanos que minimiza o desperdício e conserva a biodiversidade, permitindo a adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Alimentação saudável, agricultura urbana são temas preciosos para a nossa gestão municipal. Somente nas escolas municipais nós servimos mais de um milhão de refeições por dia e nos nossos restaurantes populares. Nós servimos aproximadamente 250 mil refeições de qualidade à população pelo preço simbólico de R$ 2,00. E são refeições preparadas por nutricionistas, enfim, são refeições de alto grau proteico. O circuito carioca de feiras orgânicas que é promovido pela prefeitura também leva aos consumidores alimentos saudáveis produzidos sem agrotóxicos ou adubos químicos. Os produtos seguem normas de preservação ambiental que são vendidos pelo próprio produtor sem a interjeção. E os preços justos se refletem em todo esse processo melhorando a situação dos produtores e bem como dos compradores. Esses problemas da prefeitura assim como outros estão alinhados à agenda 2030 das Nações Unidas especial dos ODS com a miséria e agricultura sustentável boa saúde e bem-estar desigualdades reduzidas e o ONS que são cidades e comunidades sustentáveis com a nova agenda urbana e o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas dentre outros compromissos multilaterais e orientações de organizações internacionais como a FAO e a OMS. Particularmente eu gostaria de enfatizar o programa de hortas cariocas. Você sabe muito bem que as hortas cariocas nós recebemos inclusive um prêmio internacional do Parque do Milão que eu tive a honra de ter ido receber esse prêmio na França e que ela tende ao desafio da segurança alimentar através do incentivo ao desenvolvimento da agricultura urbana em escolas municipais e em comunidades. Através dessa produção agroecológica de alimentos o Rio reforça o poder da cultura urbana como uma estratégia fundamental para a promoção da segurança alimentar a geração de renda e preservação ambiental da cidade. A Prefeitura do Rio incentiva a participação no programa oferecendo apoio financeiro mensal aos hortelãos. Em contrapartida metade da produção é destinada à alimentação escolar da rede municipal de educação. A outra parte da produção pode ser comercializada gerando renda adicional para a comunidade produtora. Atualmente o programa conta com 50 unidades. Quando nós ganhamos o prêmio na França de Montpellier nós tínhamos 43 unidades. Hoje nós conseguimos aumentar essas unidades e já estamos com 50. E que produzem mensalmente cerca de 7 a 8 toneladas de frutas e vegetais orgâneos. Mas isso ainda é muito pouco e nós precisamos pensar justamente em aumentar e incrementar essa produção. Eu vi nossos colegas e nossos colegas que me precederam tanto de Ceará quanto de São Paulo. Nós precisamos justamente ter uma consciência e talvez e nisso eu gostaria de fazer um apelo a nossos colegas para ver se nós poderemos pensar em criar um comitê de ação justamente para a alimentação urbana para a geração de alimentos sustentáveis e saudáveis livres de agrotóxicos no ambiente urbano de nossa cidade. Eu pensaria justamente em ver em que medida você perpétuo você podia nos ajudar isso através do apoio do ICLEI inclusive juntando outros organismos internacionais a FAO por exemplo pode ter uma atuação decisiva nesse caso para que nós possamos nós metrópoles do Brasil e que saia metrópoles também de outros países latino-americanos que nós possamos nos unir a uma espécie de um grande projeto de segurança alimentar porque veja o que acontece hoje nas nossas cidades nós vivemos em cidades que são muito afetadas por comunidades carentes comunidades vulneráveis então seria cada vez mais importante que nós fizéssemos um grande esforço comum de nossas municipalidades justamente para obter melhores acessos inclusive o financiamento para nós desenvolvermos cada vez mais essas hortas populares essas hortas urbanas que são absolutamente instrumentais se nós queremos combater a questão da fome nas nossas comunidades mais carentes eu chamo a atenção de nossos colegas para ver de que forma nós poderíamos mobilizar-nos em comum as nossas grandes cidades e procurar uma agenda de cidades brasileiras para o próprio governo federal com o que nós podemos levar isso também para ver em que medida nós poderemos ganhar o apoio dos nossos legisladores no Congresso Nacional para apoiar essa ideia de nós criarmos justamente uma rede um comitê de ação alimentar em rede que nós possamos então desenvolver cada vez mais por exemplo o Rio de Janeiro tem 500 tem 5 mil tem 50 São Paulo mencionou 500 Fortaleza está começando com essa questão das hortas populares nós precisamos incrementar isso fazer com que isso seja um lugar comum para todas as nossas grandes cidades e nesse caso eu proponho que a gente realmente estude a possibilidade de criar uma rede entre nossas cidades para promover um programa de trabalho a ser levado aos nossos legisladores e ao governo central e também as organizações internacionais o ICLEI pode nos ajudar muito nisso eu acho que nós temos que envolver nessa tarefa sobretudo agora que a pandemia nos mostra um novo caminho nos aponta um novo caminho de ação que nós possamos levar isso mais além das nossas fronteiras físicas nós devemos pensar isso um pouco mais além irmos mais além eu acho que através de vocês e Cleide nós podemos buscar Banco Mundial BID CAF fundos europeus fundos árabes nós devemos bater a porta das pessoas porque eu acho que nós estamos agora no início de um novo pensamento no mundo eu acho que a Covid-19 foi um grande mal mas que na verdade também trouxe atrelado as grandes vicissitudes que nós estamos passando está trazendo também uma mudança de comportamento uma mudança de pensamento uma coisa mais solidária eu acho que essa é a questão da rede que eu estou propondo a vocês que eu seria uma rede solidária para que todos nós buscássemos em comum um apoio mais decisivo mais incisivo das nossas autoridades maiores para justamente nós atacarmos de uma vez essa questão da fome no nosso país nós temos por exemplo habitantes de rua nós temos idosos nós temos crianças em escolas nós temos comunidades que são muito carentes nós temos pobreza e nós podemos atacar e minimizar esses efeitos inclusive fazer um salto promover um salto qualitativo através de que? através justamente da alimentação saudável orgânica mostrando que podemos gerar através das nossas cidades uma agricultura capaz de dar emprego e renda também a essas nossas populações nós temos que pensar nas nossas escolas criar mais hortas populares nas nossas escolas ensinar as nossas crianças o valor do alimento orgânico olha digo mais se nós conseguimos implantar essa ideia nós estamos criando gerações do bem e isso é a coisa mais importante que nós podemos fazer através dessa criação dessa nova forma de alimentação para as nossas cidades olha eu tenho aqui um texto que eu vou mandar para vocês que está um texto eu vou até dizer um texto não posso ser modesto porque é um texto que trata bastante o que o Rio diz que nós podemos através de nossas inteligências compartilhar nossos conhecimentos técnicos tecnológicos e científicos inclusive buscarmos também um pouco mais de apoio nosso órgão de pesquisa científica de saúde de agricultura que é o Instituto Interamericano de Cooperação não é brasileiro como é o nome disso o que fez a revolução agrícola no Brasil que foi o nome só me faltou o nome agora na série em Brasília até podemos conversar com eles para buscar Embrapa podemos buscar na Embrapa cooperação técnica cada vez ampla podemos buscar apoios para que nós possamos fazer esse tipo de trabalho eu vou finalizar aqui dizendo o seguinte que o Rio de Janeiro está à disposição nós estamos à disposição nós ganhamos um prêmio isso não quer dizer que nós sejamos melhor do que quem quer nós temos que aprender com São Paulo temos que aprender com Ceará temos que aprender com Salvador temos que aprender com vocês temos que aprender com todo mundo porque é aprendendo que a gente melhora e que a gente se desenvolve tendo a humildade de reconhecer que nós não somos donos da verdade mas eu quero deixar muito claro que nós temos um grande interesse em seguir adiante com esse projeto queremos o apoio e gostaríamos muito de criar uma rede de todas as nossas cidades metrópoles justamente para conversar sobre como melhor atacar o problema da fome e de um futuro melhor para as nossas crianças para os nossos idosos inclusive para as nossas pessoas que vivem em comunidades e as pessoas afetadas pela falta de um abrigo ou seja aqueles nossos homeless vamos trabalhar em conjunto que é essa mensagem que eu passo do Rio de Janeiro e gostaria que você perpétuo você coordenasse essa nossa ação conjunta porque eu acho que você através de uma organização internacional você tem toda a capacidade e você é um sujeito absolutamente instrumental nesse caso eu conheço a sua trajetória sei que você é uma pessoa absolutamente inteligente capaz empreendedora não estou puxando seu saco não estou falando de uma forma assim como eu falaria para você pessoalmente foi uma das pessoas mais gratas que eu conheci nessas nossas lides internacionais mas eu queria que você nos ajudasse concretamente nisso e depois eu voltarei a você para aquele nosso projeto assim que a gente puder começar a ficar mais solto para viajar livre lá de sol eu gostaria de voltar a conversar com você sobre aquilo mas não se esqueça que o Rio de Janeiro está propondo a criação de uma rede para que nós possamos criar um programa de trabalho levar isso aos nossos legisladores levar isso à presidência da república para que isso seja um programa robusto consistente e sério de apoio às nossas comunidades carentes um abraço a todos e muito obrigado muito obrigado embaixador muito obrigado pela sua liderança seu carisma sua gentileza a responsabilidade que nós temos frente à a subrede que já está constituída que é a City Food talvez seja dar escala a ela e dar essa potência também de incidência de advocacia e eu quero crer que a FAO vai exercer um papel fundamental nesse movimento já que é uma agência como eu disse no começo da minha fala que se abriu e já pratica essa diplomacia contemporânea à luz dos preceitos da reforma da ONU então por certo que nós vamos sair dessa sessão que começou de manhã e segue hoje com esse painel à tarde fortalecidos e imbuídos de uma sequência nos trabalhos não só de troca de intercâmbio de experiências mas também de advocacia no sentido de influenciar as legislações as diretrizes no plano nacional do nosso país mas dos países da região para melhorar a condição dos municípios em avançar em suas políticas de segurança alimentar e nutricional que contempla os sistemas agroalimentares e a perspectiva de geração de emprego e renda também atendendo a quem precisa portanto na perspectiva do combate à fome na perspectiva da assistência social obrigado embaixador eu queria convidar então o próximo panelista que é o Afonso Gregório ele é diretor da área de gestão do sistema único de assistência social da prefeitura de Manaus e agora a prefeitura de Manaus está capitaneando embaixador uma iniciativa muito importante que a gente vai lançar no começo de novembro que é o fórum das cidades panamazônicas e o prefeito Arthur Vigília é o líder e ele está ajudando a catalisar outras prefeituras da região para que a gente possa empenhar essa iniciativa que por certo dialoga muito também com as políticas relacionadas à alimentação por favor Afonso sim boa tarde a todos em primeiro lugar agradecer o convite para o município de Manaus aqui em nome do prefeito Arthur Vigília Neto estar aí com essa iniciativa muito bendita nós estamos atuantes para participar nesse processo do fórum e vai ser um grande prazer construir com tudo isso muito bem então nesse momento falando aqui do lançamento da agenda do ano alimentar eu considero um marco aqui para a questão da política de segurança alimentar e nacional do Brasil a gente tem acompanhado aí uma série de iniciativas em nível nacional nesse sentido digo isso porque eu atuo como diretor de área de gestão do sistema único de assistência social mas também assumi alguns outros compromissos como por exemplo eu sou o secretário executivo da Exama Nausa Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional também sou conselheiro titular no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional atuo também como conselheiro titular do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável também atuo como conselho titular no Conselho Municipal do Trabalho e sou membro do Comitê Técnico de Inejamento Estratégico da Prefeitura de Manaus para o Projeto Manaus 2030 em consonância com a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável muito bem então a ideia é falar a respeito de algumas das iniciativas governamentais para a Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Manaus a Prefeitura de Manaus da SEMASC que é a Secretaria que eu atuo é uma secretaria que tem sob a sua gestão cinco políticas públicas a saber a assistência social as políticas afirmativas para as mulheres os direitos humanos a segurança alimentar e nutricional a juventude esporte e lazer muito bem ainda como iniciativa governamental a Prefeitura de Manaus recentemente há cerca de um ano trouxe para o status de Secretaria Municipal uma subsecretaria muito importante na questão da segurança alimentar e nutricional nós aqui por meio da nossa atuação no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional na Caizã Municipal e no Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável levamos aí elementos para o Prefeito elevar ao status de Secretaria Municipal uma subsecretaria que era a Subsecretaria Municipal de Agricultura Abastecimento Centro e Comércio Informal agora essa subsecretaria é uma Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento Centro e Comércio Informal que atua na gestão das feiras e meios urbanos e desenvolve projetos para fomentar a agricultura urbana e periurbana aqui do município de Manaus e a região metropolitana inclusive nós também atuamos aqui em algumas frentes a Caizã Municipal a gente conseguiu instituir a Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional nós reativamos depois de cinco anos inativo e conseguimos realizar a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional portanto esses três elementos a Ação Municipal o Conceão o Conselho Municipal e a Conferência Municipal nos habilitaram a fazermos a adesão ao CISAM o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional o qual a gente já fez a assinatura simbólica junto à Secretaria Estadual de Assistência Social que também tem lá a Política de Segurança Alimentar e Nutricional enquanto Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional então nós estamos aqui na fase final de habilitação do município de Manaus para pactuar o PAA Municipal e aí então a gente vai ler o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional que já está na sua fase final aqui de elaboração a gente está junto aí a sociedade civil e todas as políticas públicas que são transversais e correlatas e afetas a questão da segurança alimentar e nutricional isso também tem sido um desafio conseguir fazer essa convergência intertorial de políticas públicas voltadas aí para a questão da segurança alimentar e nutricional isso envolve saúde, educação infraestrutura meio ambiente e várias outras frentes governamentais enquanto políticas públicas organizadas em sistemas inclusive o SUS o SUAS e outros sistemas como o CISAM portanto para que a gente possa operacionalizar então a segurança alimentar e nutricional ainda como iniciativa governamental nesse período de pandemia a nossa Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a Cista Social e a Saúde conseguiu organizar a questão da merenda escolar que foi convertida em cestas de alimentos famílias dos alunos da rede municipal enquanto as aulas estão suspensas esse processo ele continua não é um processo fácil mas os esforços são enviados por todos os gestores das pastas no sentido de conseguirem cumprir com esse projeto é uma questão de honra para o prefeito Arthur Vigílio a questão da superação da insegurança alimentar e nutricional não só na política de segurança alimentar e nutricional também na saúde na educação que são áreas afetas a questão da segurança alimentar e nutricional e em intersetorialidade com essa política em relação a agenda 2030 nós temos aqui um projeto em Manaus é o Planejamento Estratégico Manaus 2030 que prevê eixos estratégicos para o desenvolvimento social e econômico e outros eixos temáticos em consonância com os objetivos da agenda 2030 é um trabalho grandioso que envolve todas as secretarias municipais todas as secretarias têm um membro no Comitê Técnico de Planejamento Estratégico Manaus 2030 eu represento a minha secretaria e a nossa atuação é de propositura de políticas públicas e no que se refere à inovação de algumas situações que já aconteciam e a gente está trazendo um jeito diferente de fazer para conseguir cumprir com os objetivos aí da agenda 2030 muito bem então a Semasc faz a gestão política de segurança alimentar e nutricional falando aqui pontualmente dessa política pública o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional operacionaliza os serviços das seis cozinhas comunitárias existentes nas seis zonas aqui de Manaus do município de Manaus Zona Norte, Sul, Leste, Oeste enfim, Centro-Oeste Centro-Sul onde acontece a oferta gratuita de refeições para a população identificada em vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional que são referenciadas nos equipamentos só essenciais em atuação intersetorial da segurança alimentar e nutricional com assistência social ou seja aquelas famílias identificadas e acompanhadas por meio dos CRAs, CREAs Centro Pop os acolhimentos institucionais para crianças adultos e famílias todos esses indivíduos e suas famílias que são acompanhados por esses equipamentos sócio-assistenciais e que são identificados em situação de vulnerabilidade social e automaticamente alguns deles pela sua própria em insegurança alimentar e nutricional inclusive atuando em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde a gente fez acompanhamento com os agentes comunitários os agentes setoriais lá dos bairros onde ficam as UBS são os agentes de saúde eles acompanham as famílias a gente tem aí também dados para trabalhar na assistência dois restaurantes populares que ofertam almoço no valor de um real para a população referenciada cadastrada também indicada e aqui trazendo alguns números das comunitárias desse ano de janeiro a agosto foram entregues 146.101 refeições nas cozinhas comunitárias dos restaurantes populares 127.674 refeições então nesse período de pandemia a população em vulnerabilidade o fluxo migratório venezuelano incluindo aí os indígenas da etnia oral e as famílias indígenas do processo de interiorização que foram direcionados para o município de Manaus a operação acolhida do governo federal também foram atendidas refeições prontas e essas refeições contratadas recursos da portaria 369 Ministério da Cidadania que destinou recursos para as ações socioassistenciais para a intervenção ao convite e finalizando dizendo aqui que a gente também atua num outro contexto numa parceria com a Conab com o programa SESC Mesa Brasil e os equipamentos de alimentação governamentais e as organizações da sociedade civil na modalidade PAA NET o programa de aquisição de alimentos no âmbito pessoal na modalidade de compras com doação simultânea trazendo o número aqui para vocês em Sembro agora inclusive os formulários estão aqui comigo deixa eu mostrar aqui para vocês são os formulários bipartite que são assinados as organizações fornecedoras e representantes do governo federal eu que é o secretário executivo da CAISAN sou o restável para operacionalizar essa parte então nós estamos homologando 30 propostas de participação que totalizam 4 milhões 332 mil reais beneficiando aí 550 famílias de agricultores familiares do estado Manaus é o município que sedia a unidade recebidora que é o banco de alimentos que tem a gestão do processo que Mesa Brasil então por isso a gente atua também na frente eu finalizo agradecendo a ação me colocando em posição para depois estabelecer mais informações eu mudei a estratégia de apresentação devido ao tempo e aí deu tempo de cumprir aí com a regra dos 10 minutos eu agradeço muito obrigado muito bom ouvir os avanços do município de Manaus que enfrenta como você disse desafios adicionais complexidades adicionais a imigração os povos indígenas um município que é ao mesmo tempo muito grande e tem uma zona urbana extremamente consolidada mas está numa área florestal imensa então ainda convive com esse desafio de também aumentar a conservação da nossa biodiversidade da região amazônica bom nós estamos realmente com o tempo comprometido já nos aproximamos aí das 4h30 que era o tempo permitido do nosso painel vou pedir desculpas a gente tem algumas perguntas mas eu acho que algumas já foram respondidas no próprio chat outras estão registradas eu tenho certeza que a gente consegue analisar as respostas pelo e-mail eu vou agradecer a participação dos nossos palestrantes considero que nós tivemos uma sessão extremamente rica experiências que dialogam entre si que se complementam e que estão implementadas também em contextos territoriais muito específicos portanto tem a sua particularidade a sua peculiaridade quero crer que nós vamos nos irmanar como o embaixador Antônio Mello nos sugeriu para seguir com essa articulação dar mais robustez a ela e dar sequência a esse trabalho de troca que se iniciou no dia de hoje com o lançamento do marco alimentar para a agenda urbana devolvo então para o João Intini para a Sara Granados agradecendo de minha parte também com muita honra o convite para que eu pudesse moderar essa sessão grande abraço a todos para primeiro praticar o português aí Sara ai não 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 vou praticar meu português não vou falar em espanhol isso sim estava comentando com João por interno a quantidade de acentos de cada uma de as regiones todos têm diversas pronuncias é um idioma muito rico muito bonito espero aprender muito melhor muitas graças a todos por a atenção e por este diálogo acho que foi muito valioso e nos deixa com muitas ideias e acções a trabalhar acho que nos confirma muitos dos achados também deste estudo que creemos que vai ser importante seguir alimentando para poder seguir também alimentando esta agenda urbana alimentaria em Brasil porque eu acho que tem muita experiência e muita riqueza assim que graças a todos por acompanhar o diálogo até agora e esperamos obviamente que podamos a partir de isto abrir um marco de acção e que eu possa a próxima vez poderes falar melhor em português com um acento colombiano graças muitas graças Sarah Mônica seria bueno contar contigo aí umas palavras final comida do amanhã Sarah a hora me confunda aqui com espanhol Mônica por favor Obrigada 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 a todos foi muito bom poder estar agora acompanhando na parte da tarde um pouquinho mais os exemplos que a gente tem acho que trazer exemplos de diversas regiões do Brasil Sarah não é só a pronúncia são os desafios que são outros só que a gente acho que deu para perceber ao longo desse encontro na parte da manhã e na parte da tarde que o marco responde de alguma forma e traz linhas e orientações que podem ser aplicadas independentemente do contexto por ele ser tão mais processual do que focado em resultado é muito mais focado em processo então acho que a gente tem aqui um documento muito valioso para os diferentes municípios brasileiros diferentes tamanhos e diferentes regiões e vamos em frente e continuar tentando apoiar da forma que é possível conseguirmos ter essa agenda alimentar urbana cada vez mais entroncada e cada vez mais fluida e tomar aqui um dia falar de comida e cidades eu falo isso muitas vezes como mestre em urbanismo vindo da área do planejamento urbano quiser a todos nós que um dia quando se fala de comida as pessoas pensam em cidades e quando se fala de cidades as pessoas perguntam como é que a comida chega e entra e sai desses territórios então que esses dois conceitos cada vez sejam mais conectados na cabeça de todos nós para que a gente consiga mudar de fato a realidade que a gente tem então super obrigada em nome do Instituto Comida Amanhã de Nova Fal pela confiança obrigada Rodrigo também pela moderação por aceitar estar nesse painel obrigada a todos os panelistas a todos os casos que a gente recebeu hoje das cidades da parte da manhã também super obrigada também ao FAL Roma por ter trazido a Cecília para estar com a gente na parte da manhã e a toda a equipe da FAL Brasil que foi incansável também na preparação desse encontro então todo mundo de parabéns obrigada bom obrigado Mônica eu queria agradecer mais uma vez ao Afonso ao Roberto a Célia ao Gabriel ao Antônio que contribuíram enormemente para esse essa conversa esse diálogo aqui entre nós vejo a riqueza que é o Brasil de iniciativas ideias de criatividade uma gastronomia linda uma agricultura familiar presente em toda a parte gestores municipais comprometidos com uma política de segurança alimentar e um tecido social um ativismo social muito importante no tema da alimentação da segurança alimentar da gestão de territórios enfim tudo isso faz com que esse exercício que fizemos aqui seja o início de uma grande etapa de diálogos de conversas de como impulsionar e favorecer as políticas alimentares nos municípios isso não vale só para os grandes municípios vale para todos os municípios e 5 mil municípios poderiam nesse país criar essas agendas de integração de distintos atores setor público setor privado sociedade civil academia agricultura familiar enfim todos juntos vencendo esses desafios que como bem mencionou o embaixador Antônio Mello estão aí em todas as nossas cidades eu gostaria muito Rodrigo que a FAO e o Eclay somassem os esforços aí no Brasil comida do amanhã junto com outro grande número de organizações e movimentos que existem no país em torno da alimentação saudável das dietas saudáveis possam organizar esses espaços para compartilhar mais ideias mais sugestões realizar aí conversatórios comunidades de prática enfim fazer esse movimento de esperança e de solidariedade que vocês indicaram a nível nacional e influenciar os governantes influenciar a política federal influenciar os governadores também para que se soma esse processo nós não conseguiremos avançar nessa agenda urbana de alimentação somente a partir da FAO se não contar com os sócios se não contar com os aliados com os poderes públicos municipais inspirados em agendas globais como é o Pacto de Milão como são outras redes e municípios e ativar essas redes porém uma rede movida por solidariedade movida por um planeta mais justo por um respeito ao meio ambiente o respeito pela democracia pela participação de todos os atores sociais enfrentando os problemas que aí estão e que serão mais severos depois da pandemia nós não podemos fechar os olhos e que já tínhamos muitos problemas mas agora a pandemia deixa isso ainda mais forte então se podemos ouvir as experiências de vocês e isso possa irradiar influenciar os outros municípios outros gestores municipais a tomar essa ideia de uma alimentação saudável e acessível para todos que isso seja um grande lema para 2021 né vamos ver as eleições municipais são chegando eu acho que a gente pode ter a esperança de que esse tema faça parte dos debates dos diálogos políticos aí nos municípios e que a gente encontre mecanismos importantes para implementar a agenda urbana de alimentação no Brasil a fala agradece muito a presença de todos vocês que estão aqui todos que participaram pela manhã foram mais de 110 115 pessoas que acompanharam acho que foi um sucesso esse conversatório que fizemos e manter vocês estimulados a fala aberta disponível para seguir com esses diálogos comida do amanhã é o nosso sócio de primeira linha aí no Brasil a gente está super feliz mandar um abraço para Juliana que não está conosco porque acabou de ganhar seu bebê então que também venha ao mundo e encontre uma sociedade mais justa mais humana mais humanizado todos nós né e que sigamos juntos eu estou super feliz com esse evento Rodrigo muito obrigado pela tua condução e os colegas a FAO que apoiaram que construíram o evento né a Lili o Sérgio a Sol todos que nos apoiaram o representante o Rafael o Gustavo Zavala Sônia Sara Granados que cuida do tema aqui na América Latina e no Caribe enfim obrigado a todos amigos foi super emocionante e um grande prazer ter convivido e passado essas quatro horas e pouco com vocês aqui muito obrigado Tchau Tchau Tchau